6 de outubro de 2013 São nove e meia da manhã Você vê o que é a diferença que o funcionário da companhia de engenharia de tráfego Faz no cruzamento aqui da Vila Ema Passando em Paramalu Não tem nenhum caminhão fechando o cruzamento A faixa de pedestre está livre O pessoal pode atravessar tranquilo E é esse tipo de trabalho que a gente quer ver aqui Hoje é dia 6 de novembro Outubro, novembro de 2013 Você vê que bacana É esse tipo de trabalho bacana que a gente quer destacar Não aquela palhaçada que o seu Queçada veio fazer aqui Além de não fazer nada, ainda vem aqui chutar os pombos É esse tipo de trabalho que os moradores aqui do bairro querem ver Rapaz ali trabalhando sério Com compromisso e responsabilidade Ele segura o caminhão para não fechar o cruzamento O pessoal vê ele parado ali, respeita mais Não avança o semáforo Não para em cima da faixa de pedestre Olha que legal Olha que bacana que está aqui É esse tipo de trabalho que tem que destacar Olha que legal Está vendo? Aí o farol abriu O trânsito flui direitinho Sem maiores complicações É esse tipo de trabalho Eu não sei o nome do funcionário Não vamos mais abordar os funcionários da CT Porque depois da última do seu Queçada Que ele veio partir para a provocação contra a gente A gente não vai mais abordar para conversar Mas o trabalho bem feito a gente vai destacar sim A gente não está aqui só para cobrar E só para apontar os...